Os amigos que se encontram, as crianças ou os alunos, pelo interesse, pela leitura, pelo interesse, pela arte de perguntar, perguntar é muito bom, quem pergunta, encontra respostas. Como eu perguntei, como uma criança sempre verá esse livro? E através do trabalho, perguntando se voltam a respostas e se dá um passo. Cada passo é algo que se constrói. Sempre dão um passinho atrás do outro, nós vamos construir a nossa identidade, nós vamos construir o nosso caminho. Felicidade a todos, parabéns, um futuro próspero a todos os alunos e seus familiares. E a cidade de Osasco, parabéns, Secretaria de Educação. Obrigada, professora. Assim posso chamá-la? A nossa instituição, a gente quer agradecer bastante a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui conosco nesta tarde. E assim, que as portas ficam abertas para quando você quiser, tá bom? Muito obrigada. Mais uma salva de palmas para ela. Agora, agora mostrou o seu motor, eu vou conversar, eu vou conversar, eu vou conversar, eu vou conversar. Se vai.